Na quinta parte da discussão sobre equipamentos de processos, vou abordar duas operações unitárias de transferência de calor e de massa, que é a secagem e a destilação, e falarei também de uma operação de transferência de massa, que é a extração líquido-líquido, deixando claro que o objetivo dessa série de vídeos não é fazer a abordagem de projeto, mas sim introduzir o conteúdo e discutir alguns dos conceitos e aspectos importantes que envolvem estas operações. Por definição, a secagem é a operação unitária cujo objetivo é a redução do teor de umidade presente no material, em muitos casos a secagem já é uma operação final do processo, e muitas vezes o material sai do secador diretamente para a etapa de embalagem. Diferente do que a maioria das pessoas pensa, o objetivo da secagem não é remover completamente a umidade do material, mas sim reduzir o teor de água até que esse material alcance a sua umidade de equilíbrio com o gás de secagem. E eu uso o termo genérico gás, pois nem sempre o ar é utilizado para realizar a secagem, apesar de majoritariamente ele ser o componente mais usado para essa finalidade. Mas aqui vamos tratar o ar como o gás de secagem, e esse ar vem da atmosfera, então o ar de secagem é uma mistura de ar seco mais vapor de água. Na secagem, o ar aquecido, inicialmente insaturado, entra em contato com o material, esse gás vai ceder calor para o material, o material recebe esse calor e então inicia o processo de migração da água do material para a forma de vapor de água, e com isso o gás sai insaturado. Ao final teremos redução da umidade do material, e por consequência dessa remoção de água, temos também o aumento da umidade do ar. Para entender melhor o termo umidade, é preciso a gente avaliar a definição de umidade. O material que vai ser seco num secador é tratado como uma mistura de água mais sólido seco, em que o sólido seco é tratado como um componente não volátil, ou seja, a massa de sólido seco não varia do início ao fim da secagem. A umidade pode ser convencionada de duas maneiras, base seca ou base úmida, mas independente da convenção usada, ela sempre vai representar a massa de água em relação a alguma coisa. A gente vai chamar base seca de x, e vamos chamar a umidade de base úmida de y para diferenciar. A umidade de base seca, como o nome sugere, a base será a massa de sólido seco, enquanto na base úmida, a base será a massa de sólido úmido, ou seja, a massa total, que é a massa de água mais a massa de sólido seco. E é por isso que a gente tem uma diferenciação aqui da unidade de base seca e a unidade de umidade em base úmida. Considerando o denominador das equações 17 e 18, a gente pode concluir que a umidade em base úmida nunca pode ser maior do que 1, já que o numerador vai ser sempre maior que o denominador, enquanto que na base seca a gente pode ter um numerador maior que o denominador, e por conta disso, a umidade de base úmida pode ser maior que 1, ou maior do que 100%, no caso de a gente converter a umidade para percentual. Entender essas bases de umidade é fundamental para conseguir realizar corretamente balanço de massa e de energia em secadores, isso por conta da unidade que é considerada em cada uma das umidades. Se analisarmos um secador, encontraremos as correntes de gás e a corrente de sólido, que é o material a ser seco. O gás de secagem entra e sai com a mesma vazão de ar seco, porém com diferentes valores de umidade, já que esse ar entra com uma quantidade baixa de água, e a remoção de água do material é agregada à corrente gasosa, que vai sair com uma umidade absoluta W₂ maior que a umidade de entrada W₁. A vazão de sólido seco que entra no equipamento vai ser a mesma que sai, já que esse componente se mantém constante do início ao fim. Então, considerando o volume de controle, que é esse retângulo verde tracejado, para regime permanente, sem reação e sem acúmulo, o balanço de massa é feito em relação à água presente nas correntes, e é dado por essa equação, equação 19. Observe que cada termo da equação é o produto entre a vazão de material seco e a sua umidade correspondente, e eles representam a quantidade de água presente em cada corrente. O balanço de energia é realizado considerando as respectivas entalpias e possíveis perdas de energia que possam ocorrer para a vizinhança. Como normalmente os equipamentos são projetados para terem a menor perda possível, essas perdas, quando elas existem, elas são muito pequenas e podem ser até desprezadas. Então, esse termo, que ponto, pode ser omitido da equação, já que nessa condição ele vai ser igual a zero. Outra operação de transferência de calor e de massa é a destilação, que é uma operação de separação de uma mistura miscível, onde a separação ocorre através da vaporização parcial do componente volátil da mistura. Essa operação é essencialmente utilizada para separar componentes que possuem diferentes temperaturas de ebulição. A separação ocorre em uma coluna de destilação, que é o equipamento que permite o contato entre as fases líquido e vapor. Aqui nessas figuras, temos uma representação de uma parte, de uma coluna de pratos e de uma coluna de enchimento, que são duas das opções que a gente pode encontrar como equipamento. Na coluna de pratos, cada prato representa um estágio de equilíbrio. No caso da coluna de recheios, uma determinada altura de recheio representa um estágio de equilíbrio. É no estágio de equilíbrio que vai ocorrer a interação de líquido e vapor e, por consequência, a separação do material. Os vapores formados dentro da coluna são ricos nos componentes mais voláteis, que são componentes mais leves e, por isso, vaporizam com mais facilidade. Enquanto o líquido que desce pela coluna é rico nos componentes menos voláteis, já que exigem uma quantidade maior de energia para que seja vaporizado. Aqui nessa animação, temos uma representação do que ocorre numa refinaria de petróleo. A mistura contendo os componentes a serem separados é alimentada na coluna. Ela vai ser aquecida num trocador de calor, que a gente vai chamar de refervedor, e esse aquecimento vai promover a vaporização parcial dos componentes dentro da coluna. O vapor sobe na coluna e o líquido desce pela coluna. Então, quanto mais subimos na coluna, encontraremos produtos mais leves, que são os produtos retirados mais próximos ao topo. No último prato é onde a gente vai encontrar o produto menos volátil, o produto mais pesado. Fazendo uma análise mais minuciosa, a coluna é dividida em seções a partir da corrente de alimentação. No caso de uma única alimentação, como a gente tem aqui nessa representação da figura, essa alimentação vai dividir a coluna numa seção superior, chamada seção de retificação ou de enriquecimento, e numa seção inferior, chamada de esgotamento ou de empobrecimento, em relação ao componente mais volátil. O líquido que desce pela coluna chega ao fundo e vai entrar no trocador de calor, que vai fornecer energia para esse líquido até a vaporização dos componentes. Se for do interesse, parte dessa corrente pode ser retirada como produto de fundo, e a outra parte é enviada de volta para a coluna para que entre em contato com o líquido que desce pela coluna. Na outra extremidade, a gente vai ter o vapor, que vai sair pelo topo da coluna, e vai entrar em um condensador. Esse condensador vai remover a energia da corrente, promovendo a condensação do material. Parte dessa corrente é retirada como produto deste lado, enquanto que a outra parte retorna para a coluna como corrente de refluxo. Esse refluxo é um produto do vapor, que é rico no componente mais volátil, então esse líquido também vai ser rico no componente mais volátil, e esse é o grande objetivo do refluxo, colocar em contato uma corrente de líquido rica no componente mais volátil, em contato com a corrente de vapor, de modo a tentar enriquecer a corrente de vapor que vai sair pelo topo da coluna. Se a gente considerar a coluna como um equipamento adiabático, a gente pode tomar como referência o volume de controle, o retângulo verde tracejado, para realizar um balanço global de massa e de componentes. Nesse volume de controle, a gente tem a alimentação F entrando e os produtos D e W saindo. A gente pode também especificar o volume de controle no condensador e realizar o balanço de massa no condensador e fazer o mesmo com o trocador de calor, com o refervedor. De modo similar, a gente pode realizar um balanço de energia em cada um dos volumes de controle. Importante fazer uma observação no balanço de energia do condensador que o líquido de refluxo é igual à composição do destilado e, portanto, a entalpia do refluxo é a mesma do destilado. Então, se a gente conhece a entalpia do destilado HD, a gente conhece a entalpia do refluxo. Então, com os balanços de energia, a gente pode determinar as taxas de transferência de calor necessárias no condensador e no refervedor. Na extração, não é usado calor no processo de separação. Então, essa operação pode até ser aplicada à temperatura ambiente. E, por conta disso, inclusive, ela é uma operação alternativa à destilação, pois ela pode ser aplicada na separação de componentes com temperaturas de ebulição muito próximas. Se a gente considerar uma coluna de extração, a gente vai ter como corrente de entrada uma corrente de alimentação, que é composta por uma mistura de diluente e de soluto. O diluente nada mais é que um solvente que vai ter afinidade com o soluto e que vai diluir esse soluto nessa mistura. A gente vai ter também entrando uma corrente de solvente que tem alta afinidade com o soluto e baixa afinidade com o diluente. Então, aqui a gente vai ter dois solventes, mas para diferenciar o solvente que a gente usa para extrair o soluto do solvente que está diluindo a solução, a gente chama o solvente da alimentação de diluente e usa o termo solvente para a corrente que vai ser usada para separar o soluto. Como corrente de saída, a gente vai ter uma corrente de extrato, que é uma corrente rica no solvente e que vai conter o soluto extraído, e também uma corrente de refinado, que é rica no diluente e que contém o soluto que não foi extraído. Então, extrato e refinado são os nomes dados às correntes de saída do extrator e essas correntes vão estar em equilíbrio. Como a extração não faz uso de temperatura, então não vai haver gasto de energia por conta de aquecimento. Então, considerando o volume de controle da figura, para regime permanente, processo sem reação e sem acúmulo, a gente pode realizar balanços de massa que são dados pelas equações 28 e 29. E aqui a gente finaliza o vídeo. E aqui a gente finaliza o vídeo. E aí E aí